O torcedor do Bahia está incomodado com as escolhas do técnico Rogério Sem. Eu acho que as críticas a gente aceita porque a gente vem oscilado um pouco, né? Acho que mesmo em casa a gente nem sempre vem fazendo bom futebol. De melhor campanha na era dos pontos corridos, há pontuação igualada a times que brigam contra o rebaixamento. A queda drástica de rendimento do tricolor no segundo turno preocupa e pode atrapalhar. O principal objetivo no campeonato, a Libertadores do ano que vem. Cada jogo que você está jogando e não consegue vencer o adversário, isso ele, ao menos para quem gosta de vencer, é algo que incomoda. 14 pontos. Essa é a marca conquistada pelo tricolor em nove rodadas de retorno. Sete pontos a menos em comparação ao primeiro, com o mesmo número de jogos. O que fez o aproveitamento da equipe cair de 54 para 46%. Igualada ao rival Vitória, que disputa na parte de baixo da tabela. As chances de terminar o campeonato no G6 também diminuíram. Atualmente são de 38%. Muito longe do esperado pelo torcedor, com o futebol apresentado na primeira parte do campeonato e que fez a torcida sonhar até com o título da competição. Quando a gente não consegue o resultado, independente de contra quem seja ou da maneira que jogue, eu acho que o torcedor ele paga o ingresso e é inerente ao jogo, inerente ao trabalho, de ser vaiado. Ninguém gosta de ser vaiado. Expectativa e realidade estão muito diferentes. A briga do Bahia agora é outra. E o que resta para quem está nas arquibancadas é esperar que o time retome o bom momento e se classifique para a competição mais importante das Américas. A paz da Adai está de perseguição com o Bahia. Todo dia ele bota essa música. Você viu ali o torcedor reclamando no ao vivo, né? Isso é um reflexo realmente de boa parte da torcida do Bahia. Tanto que o Sênia acabou sendo vaiado na última partida, na Fonte Nova, né? Pelas suas escolhas ou pela falta de escolhas, né? Pela repetição. E nesse jogo contra o Flamengo, a gente até comentou, né, Nelsinho? Eu faria sim, mas a gente acha que ele vai botar o Depena pela sua forma de agir no dia a dia. Eu acho, Ju, que nesse jogo aí, que foi um jogo que o Bahia jogou equilibrado ali 15, 20 minutos, depois o Flamengo controlou. Eu acho o Nadson, Léo, na composição, né? Porque ele não tinha peças. Ele não tinha o Resende e não tinha o Everton. A gente falou o quê? Pô, traz o Tassiano, que tem uma função extremamente desgastante na frente, que teria uma função menor ali, em termos físicos, e poderia aguentar os 90 minutos. E colocaria ali o ratão que vinha entrando bem. Por quê? Porque quando você coloca o Depena, que não vem jogando, você já sabe que vai substituir ele, que ele não vai aguentar 90 num jogo desse. O Caio sai na maioria dos jogos. Quase jogo nenhum, Caio fica os 90 minutos. Jogo que tem intensidade alta. E ele só tinha no banco um jogador de meio campo, que foi o Iago. Se ele traz o Tassiano, ele teria o Depena também, como opção para dar uma sustentação. Aí, quando o Bahia entra no segundo tempo, correndo atrás de um resultado, ele termina com o meio campo em frangalhos. Iago de volante, que é um moderado marcador. Juba, cansado, para as tarefas que já vinha fazendo. E Cauli, cansado e sem força de marcação, que não é a característica dele. Você tinha um trio ali de centro, de baixa competitividade, sem a bola. E você vê como é o futebol. Ainda teve um lance que Cauli cruzou e quase Juba faz o gol. Mas o Bahia, no segundo tempo, foi perdendo força. O Lúcio não entrou bem, o Ratão não entrou bem e nem o jogador Ademir. Os três entraram com a nota média para baixo. Parte culpa deles, parte porque o jogo já não pertencia ao Bahia e dificilmente eles iriam aparecer. Então, como o Rogério já vinha sendo contestado, mesmo com o Bahia fazendo alguns bons jogos, nesse jogo saltou mais aos olhos a ira do torcedor. Agora, no cúmputo geral, os números deles são bons. Isso daí não pode contestar. Precisa saber se o time vai ter força para dar esse sprint aí nesses últimos nove jogos, brigar pelo G6. Acho que quando o Bahia vem patinando nesses jogos, ele vai se distanciando disso. Mas matematicamente ainda tem boas possibilidades. Tem dois jogos fora que podem dar aí um balizador sobre essa questão, que é o Cruzeiro e o Vasco, duas equipes que vão medir força com o Bahia, que o Bahia pode vencer, mas que também não é favorito, até porque é visita aos dois. E ao final desses dois jogos, a gente vai ter aí um direcionamento em que lugar o Bahia vai brigar dentro dessa competição. Vou fazer o seguinte para ouvir você, Léo, você nadigou. Vou pegar primeiro a deixa do meu querido Nelsinho, porque ele falou desses dois jogos, Cruzeiro e Vasco. São confrontos diretos para o Bahia. São times que estão ali naquela parte intermediária da tabela. Um calendário complicado pela frente. O Tricolor terá três duelos importantes na disputa pela vaga na próxima Libertadores. O primeiro será o Cruzeiro, o oitavo colocado. O time mineiro pode roubar a posição do Tricolor ainda nessa rodada. Trabalhar durante esses dez dias que tem até trabalhar. Nós vamos descansar amanhã, trabalhar até o meio da semana, dar um descanso para eles no final de semana. Mentalmente também é cansativo para eles. E voltar a trabalhar na segunda-feira para enfrentar o Cruzeiro. Em seguida, a equipe enfrenta o Vasco, que mesmo em décimo, ainda persegue o sonho da competição internacional. E para finalizar, o quinto colocado São Paulo, que está mais próximo da vaga. Dois desses jogos serão disputados fora de casa. Com apenas três vitórias e treze pontos conquistados, o Bahia é o dono da décima primeira melhor campanha como visitante. Estar entre os seis primeiros colocados é o principal objetivo do Tricolor no ano. Sair com saldo positivo nessa sequência de confrontos diretos. Sem dúvida, fará toda a diferença na classificação para a Liberta do ano que vem. É onde tem uma semana, onde tem uma semana livre. A gente tenta fazer com que eles descansem, se recuperem e se aprimorem, treinem. Mas isso não é uma garantia que o resultado virá para ninguém. Desce um primeiro como visitante, né? Ele não é um visitante bom. Para ele, para o mandante lá, ele acaba sendo ótimo, né? Não consegue vencer. O grande pecado de Rogério Senna, no meu ponto de vista, é essa insistência, retomando o assunto que Nelson estava falando aqui, porque é o seguinte, para mim, jogador vive de fase. A não ser aqueles grandes jogadores, tipo Neymar, esses jogadores diferenciados que conseguem manter uma fase boa durante grande tempo. Já no Bahia, não. Independente da fase do jogador, tanto bom, tanto ruim, Rogério Senna insiste. Para vocês terem uma ideia, nesse jogo contra o Flamengo, o Jean Lucas chegou ao momento a ser vaiado dentro do jogo, quando pegava na bola. O próprio Cauli vem fazendo más partidas. O Everaldo ficou dois meses sem marcar gols. E o Rogério Senna continua insistindo. Meu amigo, jogador vive de fase. Se ele não está numa boa fase, dá um descanso a ele, que é até melhor para o atleta. E tenta colocar um outro suplente, que está ali também brigando por uma vaga, até para dar um gás aos jogadores da reserva. Porque isso acaba tirando também essa questão do jogador estar pensando que não está sendo utilizado, não está sendo aproveitado no time. Já sobre esses dois jogos fora de casa, o Bahia geralmente é assim. Quando faz uma campanha boa como mandante, faz uma campanha não tão boa como visitante, que é o que vem acontecendo no Brasileirão. E vale destacar que se o Bahia perder para o Cruzeiro, esse jogo difícil e no confronto direto fora de casa, o Bahia vai para a oitava posição e vai ser a sua pior posição dentro da competição. O Bahia até agora oscilou do segundo ao sétimo lugar. Então, numa reta final agora, você está perdendo posições, está indo para um G8. Isso vai frustrar o torcedor, Rogério. Então, vamos acordar, meu amigo. É hora de reagir, de mudar, de inovar. Reta final de campeonato é hora de mostrar algo a mais que o Bahia não vem mostrando durante a competição. E esse algo a mais que está falando dele também, né? Dele, com certeza. Porque o Nelsinho falou tudo, ele falou tudo direitinho aí, por conta das mudanças que ele vem fazendo também. Em termos de números, ok. Olha, os números de Rogério Senna, para mim... No Brasileirão, sim. Ótimo, está ótimo. Mas em termos de ousadia, né? De um algo a maiszinho ali, que você fala assim, ó, vou fazer essa mudança hoje aqui e arriscar... Surpreender. Não foi só vocês que tiveram essa visão. Eu vim na semana dessa mudança e aí a gente falou aqui. Quem é que o Buxa está seando? Na minha opinião, na minha visão, eu não colocaria o Ratão. Eu já colocaria o Lute, entendeu? Só que ele vai para o feijão com arroz, velho. Futebol, nem sempre o feijão com arroz vai dar certo. Sempre não. E desguarnecer o banco, né, Nades? Você tem que arriscar outra coisa interessante que você falou. Aí fica o banco de reserva do Bahia hoje, que para mim é de luxo. Bons jogadores, você tem opções de bons jogadores no banco de reserva e você não usa ele. Ou seja, isso desmotiva. Isso desmotiva. E aí chega num momento desse, como uma reta final do Campeonato Brasileiro, que o Bahia precisa de uma pré-libertadora ou pegar uma libertadora que não ganhou o Baiano e não ganhou o Nordeste, você vai ter jogadores, atletas no banco de reserva desmotivados, porque não foi utilizado e teve chance de utilizar esses atletas. Então isso é muito grave, isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o elenco. Jean-Luc, você mesmo, vem há muito tempo jogando mal. Joga no mal. Troca. Troca. O Campeonato Brasileiro dá permissão para isso. Então o torcedor fica na bronca com ele por conta disso. Mas eu vou dizer para você, torcedor, esporte do Bahia, que não vai adiantar você ficar chateado e xingar num momento como esse. Você vai ter que apoiar o clube, porque você está numa reta final para conseguir uma libertadora ou uma pré-libertadores. E isso não vai mudar. Você não vai conseguir tirar o Rogério Senna agora. E o Grupo City está com um lado. E o Grupo City está nem aí para isso. Então apoia o clube que é a reta final para ver se o Bahia ganha alguma coisa melhor. Mas o Rogério Senna peca porque quer. Porque o elenco ele tem para isso e peças no banco de reserva ele tem para isso para fazer a mudança. Precisa da ousadia dele.